Porquê? 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 Mulher? Porquê homem? Porquê velho? Porquê adolescente? Porquê tu? Tu pessoa que estás a ver isto? Porquê? Que sempre, sempre que eu vou, sempre que eu entro, sempre que eu entro na minha vida e entro no meu autocarro de manhã para ir para a minha genuína, linda faculdade para estudar e fazer algo da minha vida o autocarro está vazio, o autocarro está sem lugares, ok? Lugares livres! E portanto eu, eu, cansado, um estudante dedicado como eu sou, decido tirar a minha mochila das minhas costas e pô-los na cadeira ao meu lado sim, pô-los na cadeira ao meu lado, não uma quedada de milhas de mim, porquê que eu abriu de fazer isso? Não, pô-los na cadeira ao meu lado, porque eu não quero encostar a puta das minhas costas à minha mochila quero encostá-la às costas da cadeira, não quero que a puta do compasso que atravessa paredes e paredes, seja que textura que for e me expede nas minhas costas e me torna a puta de um vegan, desculpem, é um vegetal, eu não quero isso portanto o que eu faço é tirar a mochila e pô-los ao meu lado pego meu telemóvel, ligo ao wi-fi do autocarro e vou ao Instagram vejo as histórias das pessoas, de modo elas não pensarem que eu seja um stalker portanto eu tento esconder um bocado, de modo as pessoas não verem as histórias que eu estou a ver a gostar das fotos daquelas gajas boas que eu gosto e essas merdas todas eu estou na minha vida, ouço musiquinha, tenho fones nos ouvidos, não quero ser incomodado e tu sua puta, entras num autocarro, vejo que estão tantas cadeiras livres, ainda por cima o autocarro em que eu ando é daqueles que são dois, aquele que parece a puta de um acordeão tantos lugares livres e tu tocas-me no ombro e tu tocas-me no ombro com a puta de um sorriso na cara mesmo smug face e dizes gostaria de sentar aí gostarias de sentar onde? onde caralho? onde está a minha mochila? não podes sentar à minha frente? não podes sentar na minha diagonal? nas duas cadeiras que estão viradas para mim? não podes sentar em qualquer outra cadeira? estou a sentar nesta? porque é nesta? queres facilizar comigo? não vejo que eu tenho fones nos ouvidos? não vejo que eu não quero falar contigo? não vejo que eu quero gostar destas fotos de gajas boas e não quero que tu olhes para o meu ecrã? não vejo que eu não gosto de ter a puta de uma mochila em cima de mim? ou das minhas costas? não percebes isso? menino eu quero sentar-me pois queres? mas não vai ser aqui a sua puta é o que eu gostaria de dizer mas não eu faço um sorriso na minha cara tiro um fone no ouvido e digo ah? e ela diz outra vez o lugar a sua mochila está no meu lugar ok tá-se mulher e tiro a mochila do sítio e pôs-se no meu colo e demonstro o ar mais desconfortável de sempre quando eu tenho a mochila no meu colo e quando ela faz isso ela vê ela vê que eu tenho esse ar desconfortável ela vê que eu agora tenho que ganhar um terceiro antebraço para conseguir ver o meu ecrã do meu telemóvel quando eu tenho a puta de uma mochila gigantesca à minha frente ela senta-se ajusta a saia olha para mim e olha para o seu telemóvel e vai jogar a puta do Candy Crush sua puta Candy Crush no máximo e não por cima só eu sei eu sei isso mulher eu sei que só tens isso no máximo porque não está mais ninguém no autocarro e porque eu tenho fones nos ouvidos mas não penses que eu não consigo ouvir sabes? as músicas terminam e depois começa a música seguinte quando estás a ouvir a música no telemóvel nesses momentos de silêncio eu ouço a puta do teu jogo e irrita-me para caralho joga isso no outro lado do autocarro sou caralho foda-se só me apetece dar um estalo na tua cara mulher eu só quero estar no telemóvel eu só quero estar na minha vida estás a ver? eu não posso pagar a minha mochila para dar o meu colo e depois levantar-me e ir para outro sítio isso seria rude de mim mas eu sou o melhor educado eu não sou rude mulher eu sei o que faço tu é que és ganda puta o que é que tu queres? queres falar comigo ainda por cima as razões para tu te sentares naquele lugar são quais? queres facilitar comigo? eu estou na minha vida oh puta deixa-me em paz já tenho amigos que chegue não preciso de ti mas o que é que é? no outro dia no outro dia aconteceu exatamente a mesma coisa e eu fiquei a conversar com essa senhora essa senhora por acaso até é simpática mas não é isso que eu quero dizer ela senta-se no meu lugar no lugar da minha mochila peço desculpa chama-se Jaime é o nome da minha mochila é preto senta-se no meu lugar e como é que ela começa a conversa? e eu tiro o fone desculpe está a falar comigo? ai anda tão triste ok fixe e volta a meter o fone e ela ah salana eu ah caralho tiro o fone é que sabe fui à raspadinha e não ganhei nada ok é um puta em África vai entrar no meu autocarro vai sentar aqui e vai me dizer estou triste porque pedi uma raspadinha não não há autocarros aí mas foda-se não venhas com essa merda não é assim que se começa um dia pelo menos toca-me no homem e não me passou bem antes disso estou triste vai te foder mulher vai para outro lugar vai falar com aquele velho que está lá ao fundo também sozinho pois não vais ter com ele vais ter comigo porque eu sou um adolescente sabes as criminalidades na América são os adolescentes que mais as fazem eu posso ser perigoso para ti eu sei que isto é Portugal mas eu posso ser perigoso não sabes o que é que eu consigo fazer vai ter com aquele velho pedófilo não comigo porra mulher isto é uma mensagem para todas as putas todas as velhas todas as novinhas todas as caralhonas de smug face que adoram sentar-se no lugar do Jaime vão se foder escolham outro lugar hashtag o Jaime também tem direitos obrigado espero que tenham gostado deste vídeo isto foi uma ideiazita que eu ganhei agora era uma sériezita que eu gostaria de fazer chamada uma mensagem para lembrei-me verdade seja dita hoje de manhã de criar esta série quando a mulher que eu falei neste vídeo sentou-se no lugar do Jaime e foi a partir daí que eu tive ideias e por acaso tem ideias para mais algumas coisas para outros vídeos e que eu tive enquanto essa mulher estava ao meu lado espero que tenham gostado deste vídeo é um bocadinho mais fora de normal muito fora de normal para dizer o mínimo gostem, partilhem com os amigos partilhem com essas putas que sentam nos lugares das vossas mochilas e até ao próximo vídeo até lá